Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Poperaio Hard, hoje vou fazer mais um gameplay com i3-6100 e GTX 1060A, vocês estão vendo aqui, FPS, clock da GPU, temperatura, utilização, núcleo mais usado do i3, utilização média, memória de vídeo e memória RAM. Lembrando que aqui no canal tem tutorial ensinando a colocar todas essas informações na tela, basta vocês darem uma procurada, mas eu vou ajudar vocês e vou deixar na descrição desse vídeo o link, ok? Bom, 1060 AMP, eu já fiz review no canal, tem aí, já fiz também o unboxing do CPU i3, certo? E tem vários gameplays com i3, tanto na 1060 quanto na RX 480, ok? Então pessoal, eu estou rodando em DirectX 11, certo? Ao invés de DirectX 12, porque está rodando com FPS maior em DirectX 11, é simplesmente esse o motivo. Então vamos lá. Bom, o que eu estou fazendo na campanha, é que esse aqui é o momento do jogo que eu escolhi para fazer os benchmarks, observe que vai ter uma explosão aqui do lado, agora vai ter três, aqui são duas explosões, agora vai ter mais três ali na frente, ou seja, é um lugar muito pesado, ó, tem uma aqui e vai ter três agora aqui. Eu acho legal testar em momentos bastante críticos para ver o desempenho, cara. Observe que a 1060 dá conta do recado tranquilamente, o i3 está ali 100%. O BFG é um joguinho aí que vai usar mais CPU. Agora aqui vai ter algumas explosões também bem grandes, ó. Eu vou pegar e vou explodir esse aqui, ó, essa artilharia aqui. E tem esse filha da mancha no saco aqui também, cara. Aí, ó. É legal, cara, esse momento que eu escolhi, porque ele é bem pesado, cara. Só que assim, quando eu estou fazendo o benchmark, eu procuro fazer as coisas bem parecidas para dar um teste aí bem igual, né? Faço mais de uma vez. Certo? Bom, eu não vou ficar muito tempo aqui, eu vou fazer o teste lá na multiplayer, lá no multiplayer. Olha só, as configurações que eu estou usando. Full HD. Direct X12 desligado. Escala de resolução da forma que vem. E ultra. Simplesmente ultra. Tirei aqui a restrição de memória, não tem nem por que deixar isso aqui ativo, né? A placa tem 6 GB, mais do que suficiente, como vocês estão vendo. Sobra memória de vídeo. Hoje em dia, 6 GB de memória é uma quantidade boa para Full HD. 4 GB também é uma quantidade boa. São poucos jogos que vai usar tanta VRAM assim para Full HD. Acontece, né? Tem jogos, especialmente em resolução um pouquinho mais alta aí, né? Bom, vamos lá para o multiplayer fazer os testes lá, beleza? Bom, galera, entrando aqui então no multiplayer, vamos ver aqui o desempenho da 1.060 e do i3. O i3 vai ficar ali em 100%, cara. Isso é uma coisa meio que inevitável. Tem jogos que vai usar menos, mas certos jogos vão ficar ali com utilização de CPU bem alto, cara. O importante é a gente ver se vai haver gargalo, lag, se vai ter aqueles travamentos. Então vamos jogar aqui no que realmente importa. A campanha do jogo está muito legal, cara. A melhor campanha que eu joguei de BF até hoje. Eu joguei só BF3 e BF4, então não é tantos BF assim. Mas a campanha está muito legal, cara. Perdi dinheiro com o BF1. Vocês viram que saiu aí promoção, acho que 40% de desconto no BF. Acho que R$120, se não me engano, R$110, não lembro agora. Poxa, comprei um jogo caro aí e agora os caras vão e fazem uma promoção, cara. Chega a dar uma dor no coração ver uma coisa dessa. Bom, vamos começar aqui com o meu caça. Depois eu vou ali para a parte de baixo. Caramba, eu não destruí esse cara. Já estão tendendo que atirando em mim aqui. Ai, 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 ai. Vou morrer. Eu não destruí aquele avião, hein, cara. É culpa de quem? Do lag, é óbvio. Olha ele aqui, ó. Cadê ele? Negócio está feio aqui. Bom, estamos andando ali quase 100 FPS em alguns momentos. Bom, aqui tudo bem, é no alto, né. Depois a gente vai lá para baixo para ver o que vai rolar. Eu vou acabar morrendo aqui. Eu estou com 33, não tem como reparar, não dá tempo. Esse cara está atrás de mim aqui. Aqui quem está me destruindo, ó. Ah, não era avião não, cara. Era aqueles anti-aéreo no chão. Vamos vir para o chão. Seja que o uso de GPU não fica em 100%, em 99, né. Fica um pouco baixo. Vamos ver se a gente pelo menos consegue rodar sem travamentos. Aconteceu alguns travamentos no GTA. Vamos ver. Ai, caramba. Tem um bagulho aqui. Os caras vão me matar, cara. Opa, ele vai me ver. Destruíram. Ele está ali, ó. Corre, Berg. Corre, Berg. Corre, Berg. O bagulho está pegando aqui, mano. Vamos vir para cá. Deixa eu ver se tem algum cara aqui. Eu subi um pouquinho de level no BF. Não estou jogando muito, cara. Não gostei muito do multiplayer do BF1. Toma. Eu acho que ele vai morrer. Olha lá. A granadinha de gás aí. Aê, valeu. Vou jogar mais uma. Se tiver algum cara, já morre ali. Caramba, cara. Bom, está aí, pessoal. Assim como eu falei lá no teste do GTA. Vamos de cavalinho, cara. Assim como eu falei lá no teste do GTA. Vou passar espada em negro aqui, cara. Vocês vão ver. Opa. A minha intenção aqui é mostrar para vocês o que vocês conseguem fazer. Minha opinião. Lembrando que a minha opinião não é a verdade absoluta. É apenas a minha opinião. A minha opinião é 1060 com i5. Pode ser o i5 6600, 6600K, 6400. Eu recomendo para vocês um i5. Roda com i3? Roda. Vocês estão vendo. Até esse momento eu não percebi travamento. Mas vamos continuar jogando mais um pouco aqui, né? Bom, eu acho que não tem necessidade de colocar no médio nem no alto. Porque ele já está rodando de boa no ultra. Passei a espada, né? É legal que esse cavalo, cara, dá para você atropelar os caras também. Quer ver? Você vai de surpresa. Cadê? Tem cara aqui, ó. Você vai de surpresa e atropela os caras, velho. Vamos continuar jogando mais um pouco. Você pode até colocar uma resolução mais alta, né? 2.5K. Aí eu já recomendaria baixar para alto. Se você baixa para alto, você já consegue ter um FPS bacana. Já já eu faço esse teste. Ah, quase que eu pego ele. O cara está ali na torre, velho. Se ele sair... Ah, aqui, ó. Deixa eu pegar. Errei. Errei. Não, 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 não. Morri. Então, galera, respondendo aí uma pergunta. Lucas, por que você faz apenas um gameplay em um vídeo e tem alguns testes que você faz ali vários jogos no mesmo vídeo? É porque aqui eu vou fazer o quê? Em resolução maior depois. Então, o gameplay fica naturalmente bem longo. Seria ruim se eu fizesse para vocês aí vários testes, né? Vou pegar esse aviãozinho aqui, cara. Eu curti o avião do BF-1, cara. Isso eu curti. Isso eu posso falar para vocês. Vai, destrói. Mata. Mata. O nego vai me destruir aqui. Eu não consegui fazer nada ali praticamente, cara. Vambora, vambora, vambora. Será que dá tempo de reparar? Ó, destruiu o veículo, ó. Mas o cara mesmo eu não consegui matar. Eu achei legal que dá para você reparar o veículo pilotando, né? No BF-4 não dá para fazer isso em avião. Vamos ver se eu acho algum veículo aqui. Cara, só que eu não estou no lugar certo aqui. Eu tenho que ir lá nas bandeiras, né? Vamos lá. Não estou vendo nada. Opa, antiaérea. Ah, já vou morrer mesmo, então eu vou pular. Tem um tanque aqui, só que eu não tenho nada para bater ele, cara. Não tem nada. Destruiu. Correr para cá, porque esse cara aqui vai me destruir, cara. O cara aqui, ó. Já era. É, não tem muito o que fazer aqui mesmo, né? Vamos jogar mais um pouquinho. Daqui a pouquinho eu coloco 2.5K e a gente finaliza aí o teste. Eu quero que fique muito longo também. Acho que eu vou só pegar uma carona nesse avião, cara. Se puder deixar em cima de alguma bandeira aqui. Bom, vamos para 2.5K. Subir aqui a resolução. 60 Hz. Ok, ok. Subiu. Pronto. Ali na tela as coisas ficaram um pouco pequenas, mas... Vamos lá. Nós estamos aqui a 50 FPS. Claro que estamos voando e aqui a FPS não é tão baixa assim. Vamos ver lá embaixo o que vai rolar. Descer mais ou menos aqui. Cara. Deu nem para brincar. 40, 50 FPS. No Ultra. Em 2.5K. Peraí, cara. Joguei uns veneno ali. Tem um tanque ali, cara. Por isso que os caras estão morrendo tudo aqui. Olha lá. Olha. Tem um cara lá em cima. Não sei se eu vou conseguir assentar ele, mas vamos embora. Ai, cara. Eu tentei catar o cavalo e sair e não deu. Valeu, 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 valeu. Vamos embora que agora eu vou pegar esse cara. Vai, 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 vai. Deixa eu dar a volta ali. Vem aqui. Vem aqui, filha da mãe. Corre. Agora você corre. Cara, o que é esse fogo aqui? O que é isso, cara? E BF os seus bugs, né, cara? Não está muito... Olha mais um ali, olha. Olha mais um ali, olha. Cadê? Ah, ele entrou. Esse cavalo que é legal, cara. Vamos embora. Opa. Olha o cara aqui. Olha o cara. Não, não, não. Corre, corre. Eu vou morrer. Morri. Pessoal, eu vou encerrar por aqui. Se vocês quiserem outros comparativos, deixem nos comentários. Outras placas, outros processadores. Outros jogos. Certo? Fiquem à vontade aí. É só vocês comentarem. Na medida do possível, eu vou estar fazendo os testes. Vou morrer. Vou morrer, cara. Ai, aqui não dá pra ir. Ai, caramba. Corre, Berg. Corre, Berg. Já passei a faca e mais um aqui. Ai. Ó, atropelei ele. Valeu, cavalo. Cara, você quer fazer freg aqui, velho? Monta ele nesse cavalo e vai embora, cara. É muito da hora. Bom, é isso aí. Grande abraço. Fiquem na paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.